Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a Lelê, e com a Lizzy, e a gente veio fazer um piquenique no parque aqui pertinho da nossa casa, pessoal. E a gente achou que seria uma boa chance de mostrar para vocês como que é um parque no Canadá, ou pelo menos na nossa cidade no Canadá. Então a gente resolveu fazer esse vlog pessoal, e a gente vai mostrando tudinho para vocês, até a gente achar um lugar para a gente fazer o piquenique. Então vamos lá? Vamos. Bora. Bora. Olha só pessoal, a gente acabou de entrar no parque ali. E agora a gente vai seguir esse caminho aqui, bem longo. O parque é bem grande, eles acabaram de cortar a grama, então por isso que está cheio de grama. É, dá para ver a grama. Eles passam com o carrinho cortando tudo. E dá para ver pessoal que tem algumas casas aqui, olha. Algumas não tem muro, olha, dão direto no parque, e outras tem a cerca. E a Lizzy gosta de liderar o caminho. Sim. Quando ela fica para trás, ela para para a gente deixar ela passar. Olha só pessoal, aqui a gente já está chegando em um parquinho. Uh, vamos entrar. Vamos lá. É um parquinho que só tem balanços aqui pessoal. Mas eu amo balanços. Então vai lá, Rolê. Ela adora pessoal, olha. Não sei se é porque a adolescente faz isso desde que ela era filhote. É, desde que é por causa do ventinho que fica. Prontas para continuar. Vamos. Feliz e liderando. Aham. Ela ficou tão feliz, é tão fofinho. Olha só pessoal, é um campo pão verde. Aí aqui, olha, vamos por aqui? Sim. É um campo de beisebol pessoal, olha só. Porque aqui eles gostam muito de jogar beisebol, né? E eu não faço a menor ideia de como que joga. Pois não. Você sabe as regras, Lelê? Então, eu só sei que eles fazem tipo strike. É, tem três. Isso eu sei. Três strikes. É tudo o que eu sei sobre esse jogo. Ah, é. E aí alguém vem aqui com uma basurinha. Ah, olha lá. Aqui fica o time, né? É, isso. E aí ele ficou o outro time. Aham. E isso é tudo o que a gente sabe sobre ele. Sei. Não esquece uma fila, Lelê. Cadê ele, Elisa? Cadê ele? A gente ia chegar numa mesa de piquenique e ficar... Oxe, cadê o piquenique? Ah, esqueceu o piquenique. Esqueceu o piquenique. Mas a gente não esqueceu o piquenique. Não. Aí aqui, pessoal, tem um campo de futebol mesmo, que nem a gente joga no Brasil. E ali tem outro. Olha que grandes. Sim. E várias mesinhas de piquenique. Mas eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais pra comer, né, Lelê? Aham. Aí ali, pessoal, a gente não vai gravar de perto porque tem bastante gente, né? E as pessoas se sentem bastante desconfortáveis, às vezes, quando alguém chega filmando. Mas é um splash pad. E tem um blog da Lelê que mostra como que funciona, ó. Mas sai água. Sai um monte de água fria e daí você fica passando por baixo e se molhando, entendeu? Aí aqui, pessoal, olha só. A gente tem duas opções. Quer dizer, três opções, né? Uma seria ir lá pro splash pad. A outra opção é entrar aqui na trilha. E ali tem mais um playground. Vamos ver o playground primeiro e aí a gente volta na trilha? É isso que eu ia falar. Ih, então a gente tá pensando igual. Vai lá. Ó, eu tenho que demonstrar, né, mãe? Verdade. A Lizzy acha que ela vai com você. Ok, viu, pessoal? Quer fazer a piscina depois? Claro. Eu tô subindo aqui na escada. Agora a gente vai passar por um túnel. Ela gosta de subir. Ela gosta. Vou ensinar todos os jeitos de subir. Vou começar por ali. E achando que vai junto. Ah. Eu já fui na escada com a Lizzy. Agora eu vou subir aqui. E você tá aqui bem cozinha, vai? Eu vou descer aqui no grande. A Lizzy tá desesperada porque ela tem junto. Ela tá descer aqui. Ai, Lizzy. Lizzy. Tá tranquilo. Tá todo mundo na frente, mãe. Vamos lá na frente. Agora eu vou subir por aqui, mas eu quero mostrar pra vocês essa mesa que as crianças usam pra vender esses pedaços de madeira. vem aqui tem aqui que comprar vem aqui paga pega põe no lado deles é assim que você brincava com seus amiguinhos? sim e no inverno você pedia o que? neve, bola de neve era assim pessoal, eu acho que foi no sexto ano mas a minha amiga tinha tipo uma ferramenta de fazer bola de neve que parecia tesoura, mas pegava neve assim e daí na ponta era dois pedaços de uma bola e se juntava e fazia uma bola, entendeu? uma bola de neve aí a gente começou a fazer uma loja de bola de neve e as pessoas tinham que vir com neve pagava com neve a gente pegava neve e fazia virar uma bola de neve aí outras crianças, um outro grupo de amigos começou a fazer bola de slush que é quando a neve meio que mistura com água e vira tipo um slush e virou uma competição de quem consegue vender mais foi muito engraçado, foi muito legal o inverno todo durou todo dia vocês faziam as bolinhas todo dia vocês faziam as bolinhas é agora eu vou subir aqui, olha de novo eu vou descer aqui dessa vez vamos ver se vai melhor sempre bate e vai agora eu vou subir agora aqui é só subir assim ou assim e eu vou descer por aqui porque já está bem na frente né? ui eu estou com um susto, coitada eu estou com um susto eu estou com um susto agora a última escada que é redonda uma espiral é uma espiral isso mesmo e o legal é que também dá para descer e é assim que é um parquinho daqui do Canadá eu acho que no Brasil deve ter parecido também sim, tem uns mais completos mas não aqui agora a gente vai para a trilha faz de novo eu não estou bem sozinha é vem para esses doces que estão nas faças da Lele para eu mesma comer adaptei a música a gente pode ir no meio da floresta se a gente quiser sim vamos tá isso o buraco agora pessoal aqui é primavera então tem muitos animais assim tem coelho tem esquilo tem um monte de passarinhos tem até coiote mas não durante o dia normalmente mas a Lise consegue sentir o cheiro ela fica doida ela fica tentando achar esquilinho ela adora tentar achar esquilinho olha Lise olha lá ela fica cheirando tudo a gente já vai sair na trilha de novo pessoal é mesmo a gente cortou o caminho pela floresta pela floresta ela não gosta de feio de aranha ela não gosta de feio de aranha não a gente quer ir para lá ela quer para lá porque ela acha que a gente vai voltar para ir embora e ela não quer ir embora ainda Lise Lise vamos 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 pessoal falei para ela que eu tinha um petisco para ela dela ver olha só pessoal aqui tem outra trilha vamos por lá vamos vem Lise na trilha ela quer entrar nas trilhas ela não quer voltar no caminho para ir para casa pessoal olha só aqui dentro da trilha tem umas pedras com homenagens ó tem uma aqui aqui tem mais algumas ali mais duas a gente sente falta da sua presença e sua memória é um tesouro é eu sempre fico um pouco emocionada quando eu leio essas coisas mas eu acho que é uma homenagem bem bonita assim né a gente também vê bastante em bancos né a gente vê árvores que foram plantadas em homenagem a alguém e aí escreve também uma plaquinha embaixo e bancos assim nos percos às vezes também são em homenagem a alguém olha pessoal tem uma pedra enorme aqui nossa é um banco de pedra em homenagem é e é o nome desse parque esse parque chama Davidson nossa tá escrito esperança inspiração coragem e força nossa ó pessoal tem uma placa aqui dizendo que esse é um jardim muito especial onde as árvores da memória crescem sendo nutridas né por a gentileza e pela preocupação que os bons amigos mostram e assim vai né explicando que aqui é um jardim de memórias lindo então pessoal agora a gente vai continuar aqui na trilha nesse caminho em busca em busca de uma área pra gente comer piquenique porque eu tô com fome já eu também e eu acho que a Lizzy só tá animada mesmo ela acabou de ver um esquilo ali ó ó lá tá vendo nossa e a gente saiu da trilha sim dá pra ver o parquinho lá longe ó e aqui antigamente também era um campo de beisebol mas eles desativaram eu acho é dá pra ver até por esse banco morto aqui é quase nada é que eu gosto de correr com a Lizzy né mãe ela adora correr com a Lizzy quer correr com a Lizzy? sim vamos comer? vamos seguir? vamos agora pessoal a gente vai continuar aqui pelo caminho só que como vocês podem ver tem uma rua ali ó a gente tem que atravessar pra continuar seguindo no parque já puxei a colher da Lizzy mais pra perto e agora a gente vai atravessar aqui pela faixa como vocês podem ver pessoal o parque está bem vazio apesar de ser um sábado de manhã pessoal o que é muito estranho pra mim porque a gente está acostumada a ir no parque lá em São Paulo no Ibirapuera e no sábado de manhã sempre está super cheio né Lê? sim é que aqui é um dos parques menores assim porque aqui em London tem um parque chamado Spring Bank e é enorme então eu estou assumindo que as pessoas foram lá também pessoal tem parque assim em todos os bairros tem parques grandes então acho que as pessoas não precisam ir pra um parque só sabe? mas mesmo assim eu acho estranho não ter ninguém pois é olha vazio tinha algumas pessoas no splash pad né? mas estava tendo uma festa de aniversário é olha pessoal aqui é a casa das pessoas olha termina no parque deve ser legal morar assim né? encostada no parque sim tem umas pessoas com o jardim até aberto pois é daqui olha não tem muro e aí a casa da pessoa ela tem um quintal que é o parque sim mas a maior parte tem muro olha que legal aquela ali pessoal tem uma casa na árvore parece muito coisa de filme né? totalmente olha todos os pássaros comer de almoço ó ah é olha só que os passarinhos me são eu estou falando que é hora de comer viu mãe? a tia vai achar um lugar pra comer Lê? comer 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 nossa seis passarinhos eles voaram e que eles passam perto ó tem um monte ali também muitos tá vendo pessoal? é a primavera tem um esquilo ali também é mesmo nossa só tá sentado sem passarinho ah não tá correndo ali pode subir na árvore sumiu aí aqui pessoal nesse lado do parque ó tem mais um campo de futebol e tem mais uma quadra de beisebol sim e pessoal tá bem vazio hoje mas eu já andei aqui durante a semana e fica bem movimentado porque tem muitas escolinhas assim de beisebol e de futebol que vem até aqui e eles usam o espaço entendeu? e aí tem um monte de criança aprendendo às vezes tem time e eu já vi até campeonato também é bem legal e aqui pessoal tem mais um parquinho e uma mesinha de piquenique vamos comer? vamos vamos pausa para o piquenique é agora eu amarro a Liz aqui agora ela não foge e a Lele vai pegar as nossas coisas que a gente comer vamos ver o que fica na mochila que eu tô carregando esse tempo inteiro e eu ainda não mostrei pra vocês é e foi a Lele que preparou tem um negócio pra sentar se a gente quiser sentar no chão com a Liz mas acho que não precisa né sentar assim na mesa e tal mais confortável eu acho que a Liz quer água você pegou o negócio de água e ela fez assim e também tem os petiscos né essa garrafa é muito legal olha ela tadinha tá morrendo de sede vou apertar esse botão ó e sai água nossa pronto Liz pronto já tô satisfeita tá agora ela vem aqui na sombrinha posso dar um petisco pra ela mãe? pode vou dar um biscoito ó olha só que bonitinho é de queijo tinha um petisco? boa garota também quero um petisco também vamos ver aqui que são os petiscos que eu separei pra gente ó tem ração fez que é pra Liz eu acho que ela não vai querer comer ração agora é tem água tem cenourinhas morangos beijo iogurte e pra rimar com iogurte tem yakut na verdade não é yakut pessoal é uma marca oriental que vende aqui mas é praticamente a mesma coisa é da China feito lá na China sim a gente compra no mercado asiático que susto a gente tá causando foi esse é o seu esse é o meu com fome ai que delícia eu gostei de infância a Liz já tá relaxando aqui com fome Liz quer comer ração? vamos ver se ela quer um pouquinho de ração pessoal ela não quis ela quer petisco pessoal ela não quer ração o que eu já imaginava porque não é muito o horário dela comer o almoço ainda mas eu tenho certeza que ela quer mais um petisco vou dar uma estrelinha pra ela pessoal uhum a estrelinha ela quer uhum vou comer uma morena sim hum tá bom uhum agora eu vou comer cenoura eu também será que Liz quer uma? eu vou pegar uma fininha pra ela é as vezes ela quer e as vezes não é só cenoura as vezes ela gosta as vezes ela não gosta ela quis ela cuspeu ela não quis agora vamos comer os queijinhos? sim vamos abrir finalmente pessoal vamos comer o nosso iogurte de fruta de limão eba favorita da Lelê é sim é muito bom e a Liz tá lá só relaxando pessoal a gente já terminou de comer o nosso lanchinho e agora a gente vai seguir pra segunda parte do parque porque tem mais um petocinho aí coloca pra lá vem Lizinho olha só pessoal ali eles plantaram várias árvores novas o que eu acho que precisa né porque não tem muitas florestas nesse parque tem bastante espaço aí eles plantaram várias mudinhas naquele cantinho ali sim e eu espero que fique uma floresta bem bonita aqui também olha eles já plantaram e já tá bem mais alta tá bem legal a cidade de London escolhe algumas áreas né e deixa elas voltarem ao estado natural e a Lizzy quer voltar ao estado natural dela também muito legal Lizzy você agora é um animal selvagem perdeu você tá fazendo uma aventura Lizzy sim só tá longa aí vamos voltar para o caminho aqui é bem legal pessoal não aqui nesse né porque aqui nesse não tem nada mas olha só pessoal eles colocam livros essa é a história olha o arco-íris escondido e aí aqui são as primeiras páginas né e aí vai lendo toda a história seguindo página por página até o final da trilha e aqui pessoal tem um parque bem é maior que os outros com certeza é bem grande comparado com os outros mas tem gente brincando então eu não vou agora a gente podia ter feito piquenique aqui né coisa mas a gente ficou com muita fome e ali e a piscina pública não tem ninguém hoje porque tá um vento bem gelado pessoal então pessoal foi isso eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do parque aqui do nosso bairro a Lizzy amou com certeza eu também eu também então um beijão para todos vocês e tchau tchau até o próximo vídeo tchau foi muito legal né Lizzy sim